Fala galera, beleza? Estamos aqui com o senador José Medeiros, que fez uma denúncia no Conselho de Ética sobre as atitudes do pessoal que a gente chama aqui da bancada da chupeta em relação ao comportamento que eles tiveram ontem na votação da reforma trabalhista. Então, estamos aqui com ele aqui, ele vai falar um pouquinho do que aconteceu. Então gente, estou com a galera aqui da turma jovem aqui do MBL, agradeço a vocês por dar esse espaço pra gente e poder trazer um pouco do que é a movimentação aqui na casa. Recentemente na discussão da reforma trabalhista, a turma do Mimimi, que nem vocês chamam, eles tomaram de assalto a mesa, quebraram microfones e tudo. E recentemente planejaram tomar a presidência, porque não queria que fosse votada a reforma da trabalhista e tomaram de assalto, não deixaram o presidente Eunício assumir. Foi um espetáculo dantesco, porque essas imagens hoje com o advento da internet, com essa tecnologia monstra que nós temos, ela vai pro mundo inteiro. E a imagem que eles passaram pro mundo não é imagem nossa. Nós temos aqui um povo que não é isso aí. Nós respeitamos a democracia. Eu, por exemplo, quando achei que devia mudar as coisas aqui no Senado, eu me encandatei contra o presidente Eunício, que hoje é o presidente Eunício, e fui colocar meus argumentos. Eles não, eles querem tomar tudo de assalto. São os democratas que louvam Maduro. Então nós temos feito um embate aqui. E, ah, bom, senador Medrino, você foi convocado pra dizer sobre a ação, a representação, a denúncia que fez no Conselho de Ética. Por que fiz? Porque eles quebraram todos os artigos que falam em termos de decoro parlamentar. Eu tô pedindo a cassação da senadora Grace, da senadora Litz da Mata, da senadora Ângela Portela, da senadora Regina e da senadora Fátima Bezerra. E não é nada pessoal contra as senadoras. Até acho que boa parte delas ali são vítimas da presidenta do PT, que fez isso aí, é crime doloso. Um dia antes ela gravou um vídeo que o próprio MBL soltou, falando que ela ia fazer aquilo, que ia usar a força física. Agora veja bem, se todo mundo nesse país que se sentir descontente for usar a força física. Então assim, é um absurdo total. E eu espero que o Conselho de Ética possa punir exemplarmente, pra de forma pedagógica não acontecer isso em mais nenhuma casa legislativa do Brasil. Isso aí pessoal, então vamos acompanhar como a senadora não se caminha no Conselho de Ética, vamos pressionar pra que os senadores façam com que a lei seja cumprida e, caçando o mandato da Glaise Hoffman, vale lembrar que ela já responde a várias ações, né? Então vai pra primeira instância e vai ter de devolver os 2 milhões que ela tá pra devolver pro Janot faz tempo. É, e nós temos que, hoje é uma data histórica também, o MBL me visitando aqui, o Beos foi preso. Preso porque, ah, já tá na grade? Não, não tá na grade. Mas chegaram à conclusão, não tem nada de perseguido político, o rapaz é responsável. Todo mundo dessas empresas que delataram alguma coisa, delataram sobre ele. Ele era o grande chefe, The Boss. Então, hoje o Lula foi condenado 9 anos e eu achei uma sacanagem, deviam ter condenado a 10 ou 11, mais 9, né gente? Puxa, é, não, né?